O nosso stand é pequeno, hein? É Estamos indo lá São as montagens Caminhonete aqui Levando as coisas pro stand, ó Daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho Caminhonete aqui Levando as coisas pro stand Tá lindo, né? Ainda bem que é só até lá na frente No estacionamento Então, Treveirante, chegamos na Expo Motorhome Pro lançamento do nosso Clube Irmãos da Estrada Vou mostrar um pouquinho os bastidores Montagem da feira Tá uma loucura As empresas chegando Descarregando Estante Martelando Tá doideira lá dentro Daqui a pouco eu mostro Vou mostrar a montagem do nosso stand também Diana tá começando com a função aí Alguém tem que fazer força, né Diana? É, alguém, né? É isso aí Já já mais imagens Vai seguindo aí Aliás, aproveita e acessa o site www Que é o tradicional, né? Não, não precisa pôr www É, estrada.com.br Estrada, tudo junto .com.br Depois você dá uma olhada aí Então, pessoal Estamos aqui Começando a Começando a montar Não é não, Diana? Não é? Vamos colocar o carpete Verdinho Terminado Tem uma testeira aqui Que ainda vai Com o nome, né? Por coincidência Do lado O Arpine Que é nosso Parceiro Eles trabalham com Blackout Se você precisar de Blackout Entra no site E ir em estrada Vocês vão ter Blackout com desconto Por acrílicas Alta no site Ou seja, o qual é A gente vai ficar Quem vai comer Então, você vai ficar Por acrílico Então, você vai ficar A gente vai ficar Exclusive A gente vai ficar Que ainda vai ficar A gente vai ficar Corvê É, porque Olha, a gente vai ficar Falando O pessoal já dando um capricho aqui Então, aqui é o stand da E2 Trailer e da Motor Trailer Uma doideira, desde ontem, o pessoal martelando, subindo o portal, carpete, iluminação e tal Todo mundo, ó, desmartelado, todo mundo na luta e corre pra fazer uma expo bem bonita Aqui vai ser a entrada principal, ó Entrada, e aí, entra pra cá E aí já vai pra feira Pra cá temos outros, Santinácio Basicamente todos os grandes e pequenos também Fabricantes, representantes, portadores Tá todo mundo aqui Obrigado 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 Esse aqui é o Alexandre O dono da bagaça toda É o cara que manda Resolve tudo Não? Você só resolve Eu que mando Tá bom Ele que é o É o cara da Espo O criador O dono da porra Gente boa que sofre É isso Esses foram os bastidores Da Espo Motor Home Depois mais pra frente A gente vai mostrar, claro A própria amostra Pessoal, tudo aqui Muita gente dormindo aqui Ali Lá no fundo Pra lá, pra cá Tá cheio também Nosso trailer tá lá Nós dormimos lá O pessoal Descarregando as coisas Fazendo força Tem gente que faz força Tem gente que filma Então é isso Se você não vê esse ano Fica atento pro ano que vem Se você dá um pulo aqui Todas as novidades Tudo que tem no mundo dos trailers e motorhome Tá na Espo Esse ano foi em Pinhais Paraná Pé de Curitiba Região metropolitana É isso aí Bom dia trailerandos Hoje amanheceu mais um dia de sol Hoje é a quinta-feira do início da Espo Motor Home A abertura é hoje às 14 horas E vou dar uma geral pra vocês Nós estamos aqui no estacionamento Tem um monte de gente O pessoal vem tudo pra ficar Então dá pra se virar com água Dá pra se virar com luz A concentração ali grande É o pessoal que Quer ficar mamando na tomada e na torneira Tem sempre um povo que curte ficar Mamando na tomada e mamando na torneira Não pode viver com autonomia E a gente ficou aqui um pouco mais isolado Por causa do sossego E hoje nós vamos encostar pra encher Ter uma outra torneira ali Pra abastecer de água E daqui a pouco vamos lá Pra dentro Pra Espo Daqui a pouco não né Depois do almoço Pra feira em funcionamento em si né E provavelmente não dê pra gente mostrar Grandes coisas da feira Porque a gente tá com o stand lá E nós vamos ter que ficar preso e tal Mas na medida do possível Se der a folga a gente dá uma mostradinha Pelo menos no entorno ali E mostra pra vocês Ali embaixo Tem a A entrada De serviço né Então tem uma outra concentração grande Tem o pessoal que tá descarregando a coisa Tá chegando ainda Com os detalhes né Ali entra Tudo né Os trailers Os motorhomes que fica a exposição O Decoração Vaso Planta Carpete Entra caminhão Sai caminhão Despeja coisa Então tem uma concentração bastante grande ali também E é isso Daqui a pouco a gente fala mais Aqui mostra mais Diana acabou de tomar um banho Tá lá fazendo fotossíntese E agora nós vamos Encher o tanque outra vez Pra depois Dar a última ajeitadinha no stand E esperar o começo da feira Bom dia Bom dia Muito bem trailerando Estamos aqui Tudo pronto A feira tá pra começar Abre ao público às 14 horas São que horas são Diana 1h30 1h30 1h40 Mais ou menos Tudo pronto Vou dar uma volta rapidinho Porque a gente vai ter que ficar preso no stand Então vocês viram Os bastidores Vou dar uma geral agora na feira Toda montada Prestes a receber o público Esse aqui é o nosso stand E por aí vai Coalhado As empresas Todos os tipos Produtos Serviços Acessórios Loja Todo mundo esperando Tá no ministro Pronto Os estandes maiores Outros maiores Tem pra todos os gostos Coalhote Lá Águia Ney Motorhomes Aqui o stand da Alphatria Associação Nacional de Fabricantes Traders e Reboques Reúne todos os fabricantes Easy Easy trailer A S trailer Resfriar Os estandes Loja Daíto trailer Equipa trailer Pra quem não conhece Tem os acessórios Tudo que eu preciso Aqui o endereço Equipa trailer .com.br E aí Tudo bem pessoal Como é que vocês estão? As novidades Pros trailerandos Quanto aí O que a gente tem Provavelmente quem estiver vendo A feira já acabou Tá Mas daqui o que eles podem achar Lá na Equipa trailer Tudo que tem aqui Tudo que tem aqui A gente tem lançado no site Hoje Tá bom Eu vou destacar algumas coisas Que eu acho bem interessante Pra turma Olha essas miniaturas Exatamente Faz lembrancinha Aí ó É bem legal Eu tô até em casa Eu tenho umas Eu tenho uma coleçãozinha É show de bola É Vamos brincar de fazer a coleção Eu já tenho as duas primeiras Faltam o resto Vamos ver aqui E fecha a coleção primeiro Muito legal Uma coisa que eu acho bem legal também É esse kit piquenique Que sai bastante A pessoa sai Sai do trailer Vai passear Vai pro parque Vai fazer uma caminhada É bem completinho Isso Pra quem anda de trailer também Com o aumento de segurança Monitoramento de temperatura Os pneus E pressão também Isso é super legal Super útil Ó Eu tenho E é muito legal Tá Você tá num dia Vai viajar Fazer aqueles estirão De 10 horas 8 horas 12 horas De estrada Pega curva fechada Pega sol pra caramba O pneu Acaba inflando Acaba ficando Com uma super Né Sim É legal você ver Ele dá um alarme Você para no posto Dá uma esvaziadinha Deixa na pressão ideal Depois continua E outra né Rodado duplo O pessoal que tem rodado duplo Não sente quando murcha o pneu Exatamente Vai sentir quando o bagulho Já tá caindo Estou rando É perigoso E por aqui você vê Você tá o tempo todo Vendo a pressão dos pneus Então esse equipamento Que a gente recomenda Que é muito legal Muito bom Câmera sem fino Waterless Até 30 metros de distância Sem perder sinal E qualidade de imagem Pessoal Esse é o melhor sistema De monitoramento Hoje no Brasil É o que a Equipa Trailer tá oferecendo Quem assiste nossos vídeos Essa funciona Viu Vê lá os vídeos anteriores Aqui eu instalei Essa é a melhor Virei a esquina Parou de funcionar Joguei tudo fora Essa aqui funciona Isso aí Então quem quiser Equipa Trailer.com.br Perfeito Obrigado pessoal Tchau 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 trailerando Alco Quem tiver com fome Vem comer aqui Olha o espaço Isso aqui Eu fiquei curioso Tudo Jeans Colchões Colchões Bem conforto Cultura vida Aluguel Já passei por aqui Estamos indo de volta Consórcio Para comprar o seu trailer É isso aí Venha realizar com a gente Eu vou vir conversar com vocês Já já Obrigado E aqui depois de toda a volta Voltamos Para o nosso estante Bom dia trailerando Cadê a luz Aqui está a luz Ontem depois que eu dei aquela mostrada geral na feira Antes de começar rapidinho A gente foi pro estante A gente foi pro estante Ficou lá A feira abriu às 14h Nós ficamos Nas 2h da tarde Até as 9h da noite Acordei Parece que tem um sapo aqui Tentando falar com o povo Foi bacana Foi legal Muita gente no estande Muita gente curtindo o clube Acredito que vai ser um sucesso sim Todo mundo que parou para ouvir Adorou a ideia Se entusiasmou Muita gente Que está entrando Está chegando agora Caravanismo Então Vai ser legal E hoje Começa outra vez às 14h né Diana É partilha às 14h Estaremos lá E vai até que horas? Até às 21h hoje Hoje até às 21h Ontem também né Ontem também foi até 21h Sete horas né De ralo É Hoje vai ter mais sete horas de ralo Depois no sábado Abre às 10h Mais cedo Mas aí é só até às 20h E domingo? É das 10h até às 17h Abre às 10h e vai até às 20h Mas Das 10h às 20h Quanto que dá isso aí? 10h né 10h né 10h Em pé distribuindo folhetos Falando com as pessoas Mostrando o projeto Agora o mais legal Que vocês vieram visitar a gente A gente adorou Nossa Esse pessoal aí Vocês traileranos Que passaram lá Foi Nossa Nossa nota 10 Nos emocionou A presença de vocês E legal É isso aí Até o próximo Flash Dos trailerados Naspo Motorhome Então pessoal Aqui Aqui Mais aqui Aqui Tem o estacionamento De algumas pessoas Que vieram ficar aqui Algumas dessas pessoas Algumas dessas pessoas Algumas dessas pessoas Elas tem Relação Com estandes Com algum tipo de exposição Outras não Na verdade Existe a Respo Camping Tem uma área de camping A dois quilômetros daqui Bem grande Deve ter uns 500 equipamentos lá E a área oficial é lá Algumas pessoas vieram pra cá Antes da abertura da feira Depois que abrir Não pode mais Ali tem uma concentração Também Mas aqui tem uma exposição De um grupo Depois eu mostro Mais calma Mais detalhe Dos trailers Tradicionais Mais antigos E eles fizeram Montaram uma exposição Aqui São esses que estão Aqui na entrada Mais ali Tem uma van aqui Fechando Mas eles estão Em V Ali Tá vendo Um brasinho Antigo Verde ali Entre o carro Vermelho e a van Tem umas barraquinhas Ali É um grupo Que fez uma exposição De trailers Mais antigos Tradicionais É isso A entrada Da ESPO Oficial É lá na frente Para as pessoas E é isso Aqui é o É o pavilhão Um estacionamento gigante Ele é todo ladeado Por estacionamentos Ali é a entrada Oficial Do evento Credenciamento E é isso E nós estamos indo Porque aqui do lado Tem um Carrefour Nós estamos precisando Comprar umas coisinhas E Tem um portãozinho Que dá para passar a pé Tá vendo Um cidadão vindo Do lado do Carrefour E aí Dá para ir para ali Jogar e furto Então a gente não sai Nem do estacionamento Eu venho aqui Eu paro aqui E ali Aquelas prantinhas Ali Daquele amarelinho Tem o portãozinho É lá que nós vamos Então pessoal Como eu tinha falado Pessoal da Retro Traders Brasil O pessoal curte Os trailers mais antigos Os modelos mais Tradicionais A marca preta Esse aqui é um Rosin Caravan Vocês dão uma pesquisada Na internet aí Começo do trailer No Brasil Olha que graça Esse aqui é o Brasinka Que eu falei Naquela hora Lá de longe Foi achado aí Para a turma Começando a restaurar Olha que preciosidade Valeu Valeu O interior está Relativamente preservado Já começaram a restaurar Na verdade E aqui as Velhas Velhas e boas Safáris Sonho de consumo Ele é muito Muito saudosista Coisas da Espo E hoje estamos aqui Com o modelo T36 Que já é um modelo de linha Nosso carro de entrada Com 3 metros e 60 Então pessoal Estou aqui com o Alex Da Coyote Trailer No stand da Coyote Então pessoal Estou aqui com o Rui Da RR Trailer E a gente vai mostrar Faz tempo que eu estou querendo É de diadema Faz tempo que eu estou devendo Uma visita para o Rui Trouxemos dois modelos Milão Com configurações diferentes E trouxemos o Sicília Que nós estamos lançando Aqui na feira Olha lá Vamos ver? Vamos ver Vamos lá Tudo bem trailerando Estou aqui com o Altair Da S Trailer Tudo bom Altair? Tudo bem Como é que vai Ricardo? Tudo bem? A fábrica é em Canoinhas Isso Que é 2 horas e meia daqui Daqui Bem entendido Nós estamos na Espo Motorhome Não é daqui Onde eu moro lá Porque daqui Dá umas 8, 10 horas Mas aqui Da Espo Motorhome Próximo de Curitiba Dá umas 2 horas e meia Exatamente Está na divisa Na divisa com o Paraná Cidade de Canoinhas Fica bem próximo De Curitiba Muito bem trailerando Estamos aqui outra vez Na E2 Trailer Na Motor Trailer Essa aqui é a Júlia Tudo bom gente? A Júlia é filha do Marcos Está herdando aí A fortuna do pai Já está pegando A coisa para ela Cuidado de todo pós-venda da empresa Nada É que é o seguinte Está todo mundo atalentado Está cheio de gente Estão vendendo Tudo que é trailer aqui Eu vim gravar rapidinho Antes que leve os trailers Todos embora Ela vai apresentar para a gente A novidade O que é Júlia? Conta para a gente aí Na verdade Que a gente está trazendo aqui na feira É o Jaico 195RB Na pressão 2022 Teve algumas alterações De cor Algumas coisas internas Parte de porta Geladeira Conta para vocês Todos os convidados Olá trailerando Estamos aqui com o Marcius Quem é o Marcius? Você me pergunta O Marcius é irmão do Marcos E do Marcelo E do Marcelo Da família E2Trailer e Motor Trailer Nós estamos agora na Motor Trailer Para mostrar Esses motorhomes maravilhosos Que você está vendo aqui E o Marcius é irmão do Marcos